Apaziada, acabei de chegar aqui no shopping, eu vou pedir pro meu câmera ir lá na frente da loja e ficar escondido, tá ligado? Tipo, tipo escondidinho assim com a câmera na mão, sabe? Pra filmar e vamos fazer o teste. O Eduardo tá indo pro outro lado do shopping pra ninguém ver a gente entrando junto e seja o que Deus quiser, mano. E ele vai começar a pegar pesado, vai começar a me tratar mal, vai começar a falar mal de mim pro vendedor e vamos ver se o vendedor vai me tratar bem vestido desse jeito. Porque, mano, já passou gente por aqui e o povo tá tudo olhando de cara feia pra mim, porque tipo, eu tô muito esturricado, tá ligado? Mano, vale muito o like esse teste, deixa o like, se inscreve no canal pra me trazer muito mais vídeos igual esse, beleza? Vamos que vamos e boa sorte pra mim. Oi, cara, beleza? Beleza, tá bom? Tudo bom, amigo? Isso é o teu primeiro, o pessoal da Valdar, eu me chamo mais, bom? Beleza, viu? É... Eu vim agora pra tal da época, quando começou o... Isso, é, gente. A gente tá vendendo agora o mercado, né? Tinha um moto G, cara. O G, certo. Eu vendi ele, agora eu queria pegar um celular, vamos assim, sabe? Legal, tá bom? A gente chegou nessa segunda, a gente vai pra 11. Pra gente vender, né? A gente vai pra 11, tem 11. E... A gente vai pra... Beleza? 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 O que é, amigo? O que é, amigo? Eu quero comprar um iPhone XGN. Você pode aguardar só um instante, que eu tô falando com preço. Eu entendo, mas é que eu tô atendendo mesmo, tá? Se quiser pode atender. Não, fica tranquilo. Eu vou te atender, né, gente? Você tá atendendo. Mas ele quer comprar um iPhone XGN. Mas ele quer comprar um iPhone XGN. É que os aparelhos aqui, a gente tá dando uma olhada. Mas eu vou olhar aqui pra ele. Eu vou comprar um iPhone XGN. O senhor vai comprar um iPhone XGN, tá? Já que é a selfie, assim, sabe? Mas o que tem ele? A 5GN. Eu tô querendo. Eu tinha um Moto G, sabe? Eu vendi um Moto G. Agora, por exemplo, eu podia comprar um iPhone XGN, tá? Mas eu posso... Dá pra parcelar, tá? Dá pra parcelar, né? Dá pra parcelar, né? Você quer comprar um Moto GN? Então, vai ter um iPhone. Ah, eu já chatei. Ah, guarda só o instante. Não, na verdade. A gente vai deixar o instante. Embora, tem que pegar. Não. Não, pastor. Vou ser o instante. Beleza. Não, não. Não, não. Não, não por vez. A gente tem que achar. Já chatei. Se quiser guardar, já chatei. Se quiser guardar, já chatei. Eu entendo que é isso. Eu entendo que é isso. Eu entendo que é isso. Só que eu vou pagar a vista do amigo. Ah, não. Mas não é assim que a gente verifica. A gente tem que olhar o score aqui. A gente tem que olhar o risco. Mas o score aqui é fazer umas plásticas. Por quê? Tem caras que tem score baixo? Tem. Por quê? Porque você tá mal vestido, ó. Por favor, cara. Você tá achando só porque você tem essa capa na barriga aí? Você é magneteu? Eu sou bem na coleta do Brasil. Ah. Irmão, o que fazer com esse negócio? Você vai perder uma coisa? Não, não. Não, não. Você não quer falar pra ele. Você não quer nada? Eu quero troca a direita. Você vai comprar mesmo? Não. Você vai? Eu vou comprar. Você vai tentar. Eu vou comprar. Eu entendo, olha. Acorda só. Ele vai tentar. Às vezes não tá certo aí. Não é mesmo? Mas a gente tem que entender. A gente tem um outro mais baratinho, então. Esse de 8.500 é ruim. E aí a gente... Não, a gente pode ver como... Acorda só no estante. Porque não funciona. Você vai perder alguém. Você guarda. Acorda. Acorda só no estante. Eu vou comprar um enxerete, né? Minha boa, minha tia. Tudo bem. Essa é a condição, né? Então vamos ver o mais barato do mais. Mais barato. Às vezes a gente tem... Ó, a gente tem a fone aí, cara. A gente tem... Pô, você tem algum enxerete, um enxerete? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Só que você tem capacidade de comer. Esse cara tem que pagar a gente entender. Eu quero um gerente, tá? Quero pegar o... Pagar o... Pagar o... Pagar o... Pagar o... Então a gente já pode... Ó, se você quiser... Se você quiser... Se você quiser... Se você quiser... Tem como ele... É que ele não está sendo estendido. Você só está sendo tão bom. Você vai... Você vai... E às vezes ele vem... Vai comprar. Pouco mesmo, né? Não. A gente tem que dizer... Vai... 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 Tudo sujo. Olha lá. Mas deve ser... Fazgado. É... Mas... Ó... Qual que você acha? Que dá... Olha... Você já tem plano com a gente? Tem. Tem plano com a gente. 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 Você dá para o seu documento... Ele não tinha documento. Só o que você não está. É, mas... Só o que você vai colocar... Ah, sabe. Então eu vou dar uma olhada... Só o que você... Eu deixei minha carteira lá na casa. Ah lá, tá vendo? Você acha que o cara vai aqui perder? Eu deixei minha carteira lá na casa, mas... Mas... Eu posso ir lá buscar. Tá, ótimo. Você tem plano com a gente. Não, não. Só o que você vai mudar. Seu é só um estante, a gente já... Já você tem. Tá, clássico. Não, clássico. Eu acho que eu sou um estante. Eu acho que você está... É, eu acho que você está... A mesma coisa que eu estava fazendo. Não, não está certo, senhor. Não, não está certo, senhor. Então você vai perder o lugar que vem. Olha, se o senhor quiser voltar depois... Não, não. Não, não. Você vai ter... Você vai ter... Você vai ter que... Você vai ter que... Você vai ter que... Mas eu já tinha que... Senhor, desculpa. Esse cara não pode nem entrar aqui dentro. Pois, eu não posso. Ele tem direito de andar de limpeza. Deixa o cara de limpeza. É uma obdência, senhor. Tem que passar cuidando, né? É. Tem um ótimo dia, tá, senhor? Então, olha, precisam da gente só para ir na loja. Isso. Tá agudante, né? Isso. O que pode? Só porque eu vou descrever ele aqui, né? Ah, é complicado. Eu passei todo dia, passado. Porque às vezes eu peço um dia na rua também, né? Vira aqui. É o que eu faço hoje em dia, né? Certo. Mas, ó... É... Bom, eu tenho aqui o iPhone do senhor, né? Queria avisar para vocês aqui, né? Porque eu tenho que levar o... 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 Oito, né? Você quer dar uma olhadinha nele? Então a gente pode te mostrar o aparelho, já fazer... Só que esse início a meio de ele, né? O que é o nosso início? O que é o nosso início? O que é o nosso? Gente, bom... Eu falava pra você que eu vou levar um ano, hein? Porque esse drink vem aqui dentro. Tá. Tá. Porque... Isso aqui é não pegar dinheiro pra você e me tratar bem. Porque a partir do momento que eu entrei dentro do shopping... Todo mundo começou a olhar com ele. Eu falei, viu? Não é ser difícil o vendedor me tratar bastante. Tem. E o rapaz aqui, ó... O habitante... Rapaz... É tudo uma brincadeira. Você falou... Nossa, desculpa, cara. Mas ele tá triste, porque não quiser... Mas... Sério... É, cara. É ser humano, né? A gente precisa... Não tem essa coisa... É, né? Obrigado, meu. Vamos fechar a pedra com esse aqui. É o grunzo próprio. Um grunzo próprio. Não, não tem trabalho por você, né? E aí você me explica certinho, por exemplo, a doutora que você fez, não sei o que dá pra fazer. Dá uma descontinha, é uma descontinha. É, descontinha. Não, você tem que dar descontinha aí, não. Não, não. Mas, é, eu quero dizer, pega de uma série. Não vai comprar nada. Você é amigo meu. É. Amigo meu. Eu falei assim, em raiva. Você começa a falar. Onde que foi? Pra ver se tiveram pra ver assim? É, é. É o canal do Youtube. Ah, o Youtube, eu não estou falando. É o canal do Youtube. Vamos ver aqui pra cá. Assim, não é esse aqui, né? É, vou de chegar, né? É, pra gente ter o que for antes. Não. Pra chegar em Jegadora pela minha giờ, sair de Negras aqui, pra mim. É. Eu faço a minha terra pra pegar de entrada. É, eu faço tudo. É, eu sempre faço, por favor, esse conteúdo, com esse conteúdo. Uh! Eu vou buscar lá. Você consegue buscar isso aí? Rapaziada, a experiência de hoje foi uma das melhores da minha vida. Como que aquele cara foi humilde, mano? Mesmo o Eduardo metendo o pau, falando pra ele parar de me atender, isso e aquilo, o cara não negou voz, o cara atendeu a gente muito bem. Eu voltei lá no carro, peguei o documento que precisava pra fechar lá, fechei lá com eles e agora é só curtir o celular novo. E gente, lembrando, se você quiser que eu trago mais vídeos igual esse, fazendo esses testes vestido de mendigo, você tem que se inscrever aqui no canal e ajudar na meta de like desse vídeo, que vai ser de 150 mil likes. Beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até a próxima. É nóis, valeu! Fui! É nóis, valeu!